A justiça bloqueou os bens da atual secretária de Cultura do Estado e ex-prefeita de Piranhas, Melina Freitas, a pedido do Ministério Público Estadual. Em março do ano passado, a promotoria de justiça de Piranhas entrou com uma ação por ato de improbidade administrativa contra a ex-gestora e mais 12 pessoas que são acusadas de desviar mais de 15 milhões de reais. Melina é acusada, entre as irregularidades, de fraudes à licitação, peculato, falsificação de documento particular, uso de documento falso e formação de quadrilha. O bloqueio foi determinado no último dia 14, mas só agora foi divulgado.